Bem, estamos no ar. Boa tarde a todas e todos. Muitos bem-vindos a mais um Seminário A5. Desculpa por quem está apresentando aqui esse seminário hoje ser só um iconezinho na tela do Google Meet, mas acontece. E, bem, hoje, com muito prazer, a gente recebe a professora Cristina Brecht, do próprio IMEUSP, aqui, para apresentar um seminário para a gente. E ela vai falar sobre a dualidade entre espaços de Bannock e estruturas combinatórias. E aí, passa a palavra para você, professora. Só uma coisa, não sei se você está vendo a sua tela. Ah, não, tudo bem, eu já vou compartilhar. Ah, beleza. Eu compartilhei mesmo ainda. Boa tarde a todas, todos e todos. Então, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Esperamos, realmente, que venha no presencial, né? Mas, enquanto isso, pelo menos a gente se encontra aqui na telinha. E aí, convidar aí quem, se puder, abrir a câmera, ficar de câmera aberta, porque eu vou escrever no tablet, então eu fico vendo a tela, né? Então, se tiver alguém que queira ficar de câmera aberta, é bem-vindo a fazer isso, tá? Eu vou compartilhar aqui. Eu decidi fazer a apresentação escrita mesmo, como se fosse na lousa, ao invés de fazer slide, porque eu acho que assim a gente vai mais devagar, enfim, é mais adaptável, né? Então, eu chamei a palestra de dualidade entre espaços de banner e estruturas combinatórias, um pouco para dar um nome genérico relacionado com o que eu trabalho. E a ideia é partir, começar mencionando algumas coisas mais clássicas, alguns resultados mais fáceis, que talvez alguns de vocês já conheçam, e depois caminhar para coisas mais atuais da área. E eu trabalho, né, a minha pesquisa, eu trabalho na fronteira aí entre teoria dos conjuntos, teoria combinatória dos conjuntos, eu chamo para enfatizar o tipo de argumento que aparece. E espaços de banner, tá? Então, um espaço de banner, que não sei se todo mundo... Bom, a hora que eu for falar, porque eu não vou começar com os espaços de banner aqui. Então, a hora que eu for falar deles, daí a gente... eu faço. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a representação de Stone, que é um resultado... sobre... que não tem a ver com espaços de banner diretamente. e que associa álgebras de Boole a espaços topológicos. Então, a gente vai ter, de um lado, uma estrutura algébrica, que na minha perspectiva é uma estrutura combinatória, já vou explicar por quê, e do outro lado é uma estrutura topológica. Então, uma álgebra de Boole... é uma estrutura onde eu tenho... vou chamar de B, eu tenho um conjunto, eu tenho uma operação de conjunção, de disjunção, depois eu tenho dois elementos... talvez colocar de negação, dois elementos neutros. Então, essas operações aqui, de disjunção, conjunção e negação, e, na verdade, toda a estrutura da álgebra de Boole, você pode pensar... elas vão satisfazer as suas atividades, como essa atividade, algumas distributividades... não vou enumerar aqui todas as suas propriedades, porque eu prefiro dar um exemplo concreto, que é o exemplo, enfim, que vocês podem ter na cabeça, de maneira geral, quando a gente vai trabalhar com uma álgebra de Boole. Então, vocês podem pensar, o exemplo mais concreto é quando eu pego B, o conjunto das partes de um conjunto, de um conjunto X, depois... e aí eu associo, né, a operação de... de junção... eu falei na ordem errada, né, a conjunção é essa, isso aqui é a união, isso aqui é a interseção, então são operações binárias, tá? Deixa eu colocar, talvez, pelo menos isso, né? A... isso aqui a gente vai interpretar como a união, A com B a gente vai interpretar como a interseção, a negação a gente vai interpretar, ela é unária, né, então eu vou pegar a negação, eu vou pensar o espaço todo menos o conjunto A, e o zero e o um vai ser o vazio, e o um vai ser o X todo. Então, é essa estrutura que a gente vai estar trabalhando. A principal diferença, assim, porque que as álgebras de Busser são exatamente todas dessa forma, é porque, por exemplo, num conjunto você pode fazer uniões infinitas, e a conjunção infinita não necessariamente existe numa álgebra de Busser, e uma espécie de supremo, enfim, mas não necessariamente existe, tá? Mas, assim, para efeito prático para essa palestra, a gente pode pensar em álgebras desse tipo que é suficiente. Então, a representação de Stone, ela associa para cada álgebra de Busser, B, então, para cada álgebra de Busser, ela vai associar o que a gente chama do espaço de Stone de B, que é um espaço topológico, topológico, compacto, eu vou colocar aqui, Housers, mas com uma propriedade muito forte, que a gente tem, enfim, dá para usar várias equivalências aqui, que seria ser totalmente desconecto. Totalmente desconecto significa que as componentes conexas são os unitários. Totalmente desconecto, eu falei conexo, eu acho. não, desculpa, não são os unitários. Agora eu vou me confundir. Deixa eu colocar, então, com a zero-dimensional, em vez de unitário, que é equivalente, mas que vai ser, inclusive, mais útil para a gente. Zero-dimensional significa que o espaço tem SP de B tem uma base para a topologia de abertos e fechados. Então, aqui já entra uma coisa que pode parecer estranho para muitos de vocês, né? Porque a gente vai ter conjuntos que são, ao mesmo tempo, abertos e fechados. Está certo? Nessa topologia. Então, não são espaços muito usuais aí quando a gente estuda espaços topológicos, mesmo espaços topológicos compactos. Por exemplo, o intervalo da reta não vai ser dessa forma porque os seus abertos, enfim, a topologia não é dada por uma base de abertos e fechados. De abertos que estão também fechados. Está certo? Então, é um espaço, mas são espaços com, enfim, essa terceira propriedade aqui limita bastante, mas a parte importante é que a dualidade ou a representação de sono vai associar para cada álgebra de B um espaço topológico com essas propriedades. que, para quem também já estudou um pouco dessas coisas, é formado pelo espaço dos ultrafiltros na álgebra de Bully, tá? Então, vocês podem pensar numa estrutura de filtro, né? Levando em conta essas alterações aqui. E aí, os espaços que estão, né? Formados pelos filtros maximais nessa álgebra de Bully. E, por outro lado, se eu pegar qualquer espaço topológico compacto, house ou seriodimensional, ele também induz uma álgebra de Bully. Tá? Então, essa é a graça da história. Se eu pegar aqui, K, compacto, house, zero-dimensional, eu induzo uma álgebra de Bully, que, na verdade, é dada pelos próprios abertos e fechados. A gente tem nota assim. Os abertos e fechados da topologia do K formam uma álgebra de Bully. União de dois abertos e abertos, união de dois fechados e fechados. Então, os abertos e fechados vão ser o conjunto X aqui, o conjunto B aqui, desculpa. Isso tudo vai ser interpretado como união, interseção, complemento de um aberto e fechado a um aberto e fechado, e o vazio e o espaço inteiro são abertos e fechados, espaço sempre, né? Então, eu tenho uma álgebra de Bully aqui. Então, a representação de Stone, que eu nem sei de quando é o resultado, tá, gente? É um resultado antigo. Ele associa cada álgebra de Bully, que é uma estrutura mais combinatória, a uma estrutura topológica, que é o espaço de Stone dele, e cada espaço compacto house, zero-dimensional, a essa estrutura mais combinatória. E mais do que isso, ele faz isso de uma maneira onde a gente também vai poder associar morfismos com morfismos. Então, funções entre álgebra de Bully e a funções entre espaços topológicos. Ah, eu esqueci de perguntar no início, mas, ah, vocês tinham falado, né? Entre uma hora e uma hora e meia. Vou tentar ficar por volta de uma hora, mas qualquer coisa, se eu estiver extrapolando, eu sei que a vida. Então, aqui, só para colocar também um exemplo do contexto dessa dualidade, um exemplo um pouco diferente, se eu pegar B, desculpa, se eu pegar K, a sequência convergente, por exemplo, 1 sobre N, com 0, isso aqui é um espaço compacto, Halter e zero-dimensional. Tá certo? Se você, com a topologia herdada da reta, é simplesmente uma sequência convergente, não precisaria nem estar na reta, qualquer sequência convergente serve. Se você olhar para a topologia herdada por esse subespaço, e você olhar quem são os abertos e fechados desse cara, eles vão ser todos os conjuntos finitos desse pedaço aqui. Então, eu vou ter conjuntos da forma 1 sobre N com N em F, onde F é finito. Então, isso são abertos e fechados em K, e também são abertos e fechados os complementares desses caras. Então, se eu pegar, vou escrever embaixo, que não vai caber aqui, se eu pegar a união, então vai ficar os conjuntos da forma 1 sobre N com N fora de um conjunto finito, unido com o zero, né? Isso aqui, N não, F finito. Então, tanto esses, quanto esses caras aqui são abertos e fechados. Certo? Os da forma 1 sobre N são isolados, né? E por isso eles vão ser abertos e fechados. Então, a hora que você faz um conjunto finito deles, vai continuar aberto e fechado. E os que têm o zero, você tem que ter uma parte cofinita lá dentro, né? Se você pegar um abertinho na topologia usual em volta do zero, você vai ter que ter uma quantidade cofinita, né? Ou complementar finito lá dentro. Então, é justamente esse cara aqui, ele vai ser também um aberto e fechado. Então, isso aqui é uma álgebra de Buhl com aquelas operações usuais, tá? A gente associa, né? A gente diz que essa álgebra, ela é isomorfa, e aí, enfim, o símbolo de isomorfismo pode variar, mas ao que a gente chama de sincofim, né? Que são os conjuntos S escondido em N, tal que S é finito, ou N menos S é finito. Então, a gente tem aí essa, se eu pegar essa álgebra de Buhl e pegar os ultrafiltros, sobre ela eu vou chegar num espaço topológico que é uma sequência convergente a um certo ponto, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo da dualidade de Stone. E sempre vale que se eu fizer, se eu sair de uma álgebra, for para o espaço correspondente, voltar para a álgebra, eu vou cair na mesma álgebra, módulo amenizador de isomorfismo. E a mesma coisa, se eu pegar um espaço topológico, pegar os abertos fechados, e daí pegar a álgebra, e pegar o espaço de Stone deles, eu vou ter um espaço homeomorfo ao espaço original, tá? Então, ela é super bem comportada. E aí, como eu estava falando, a última coisa que eu vou falar sobre essa dualidade aí, é que ela tem caráter funtorial. Deixa eu só ver a pergunta. Então, eu entendi como N menos F pode ser finito. F, um subconjunto de N. É só você pegar o conjunto cofinito aqui, né? Talvez a notação ficou ruim, porque eu estou chamando de F, tanto os conjuntos finitos quanto os cofinitos, né? F. Então, por exemplo, se você pegar os naturais maiores que 4, como sendo F, o N menos F vai dar os naturais até 4, que é finito. Então, o F pode ser tanto um conjunto cofinito quanto um conjunto finito. Talvez, melhor de olhar para o que está escrito aqui é pensar isso. Por fim, cofin, são todos subconjuntos ou finitos ou cofinitos. Tá? O caráter puntorial da dualidade de Stone vai dizer para a gente que a gente começa com uma função. Deixa eu só ver qual notação eu tinha usado para não bagunçar depois. Se eu tiver um morfismo de álgebra, então, o morfismo vai ser algo que preserva aquelas operações da álgebra de Boole, né? Se eu tiver um morfismo entre duas álgebras de Boole, é, eu vou conseguir induzir aqui um um morfismo entre os espaços de Stone na ordem contrária. Ela é uma, ela tem caráter puntorial contra a variante, né? Tipo, você troca a ordem das coisas. Então, um morfismo entre duas coisas vai levar no morfismo entre as duas coisas correspondentes a eles, mas domínio contra domínio vão inverter de posição. E aqui também tem e a mesma coisa ao contrário, né? Se eu tiver uma função entre dois espaços K e L desse lado, então aqui eu posso chamar de de F, então eu posso também induzir uma coisa entre clouten de L e clouten de K, que eu estou chamando de FI aqui. Então, assim, é morfismo elevado em morfismo no sentido que uma função entre duas álgebras de Boole, que preserva as operações de álgebra de Boole, isso significa que preserva disjunção, conjunção, leva o zero de uma no zero da outra, o um de uma no um da outra, e a negação de uma na negação da outra, ó, tem que fazer tudo isso. Então, se a FI faz isso, eu vou induzir uma F do espaço topológico induzido pelo A e o espaço topológico induzido pelo B. E reciprocamente, se eu tiver dois espaços, aqui eu estou chamando K e L, mas são espaços que a gente chama de Boolean, que são compassos Raus do Orgizéreo Dimensionais, então eu, a partir deles, de uma função entre eles, aqui é uma função contínua, assim, aqui o morfismo significa função contínua, na categoria dos espaços topológicos, topológicos, tá? Então, aqui, se eu tiver uma função contínua, eu vou induzir um morfismo de álgebra. E, além de inverter a ordem, ele vai ter várias propriedades do tipo assim, se isso aqui for injetor, isso aqui vai ser sobrejetor. Se esse aqui for sobrejetor, esse vai ser injetor. Depois, se esse aqui for sobrejetor, esse vai ser injetor. Então, assim, tudo inverte a posição, tá certo? A gente diz que, então, por exemplo, uma subálgebra vai induzir, né, que seria aqui, uma subálgebra vai induzir uma imagem contínua desse espaço. Ou, uma imagem dessa álgebra vai induzir um subespaço desse espaço. E assim por diante. Então, é uma dualidade bem elegante, bem bonita, assim, porque tudo funciona limpinho, você tem, simplesmente, uma correspondência entre duas teorias. e, portanto, um pouco parecido, né, assim, guardadas as devidas proporções, com uma teoria de Galois. Os problemas de uma se traduzem em problemas da outra. Tá certo? Problemas de álgebra de Boole podem ser transportados para o contexto do espaço topológico booleano. E problemas de espaços booleanos podem ser transportados para o contexto de álgebra de Boole. E, como vocês sabem, isso pode ajudar a resolver problemas. Tá? Então, tudo bem? Então, agora, vamos passar para os espaços de Bannock. Ainda num contexto mais plástico. Então, lembrando que um espaço, agora eu vou usar X para um espaço de Bannock, tá? Um espaço de Bannock é um espaço vetorial normado completo. Então, é um espaço vetorial onde a gente consegue ter uma noção de distância, uma noção de norma que é compatível, de distância que é compatível com a estrutura algébrica do conjunto, que é o espaço vetorial. E, complexo significa que toda a sequência de Cochi converge. Completude igual a gente estuda em análise real. Então, a gente vai, enfim, eu só quis recuperar a definição de um espaço de Bannock porque daí a gente pode pensar na seguinte correspondência também entre objetos. Então, se eu considero aqui K um espaço compacto, compacto, eu não vou ficar escrevendo Houser, tá? O compasso vai escrever, mas é sempre Houser. Um espaço K compacto, a gente pode associar a ele um espaço de Bannock que é o espaço das funções contínuas. Isso aqui é, são as funções contínuas de K, vou tomar valores reais, mas poderia ser a valores, olha lá, consegui ligar a câmera, a valores, poderia ser a valores complexos também, tal que S é contínuo. Então, isso aqui é um espaço vetorial e se a gente colocar a norma infinito, né, que é o supremo das normas com X em K, isso aqui vai, de fato, ser uma norma e o espaço das funções contínuas é complexo no sentido que se você tiver uma sequência de funções contínuas que está convergindo nessa norma a uma outra função, isso, na verdade, é uma convergência uniforme, limite uniforme de funções contínuas é contínuo, então ele vai ser complexo, tá? Então, isso é um espaço de Bannock. Não sei se eu estou sendo muito básica aqui, porque não sei também exatamente as pessoas, mas como eu vi vários alunos de graduação, estou tentando falar o máximo de detalhes possível. E, por outro lado, eu posso pegar um espaço de Bannock aqui, e eu posso induzir a partir dele se eu pego a bola dual, então eu tenho um espaço de Bannock e daí eu tenho o que tem a carinha da métrica do L infinito. É, o L infinito até já vai aparecer, o L infinito ele pode ser visto como um espaço, dependendo de qual L infinito, como um espaço dedicar. Aqui eu pego um espaço de Bannock, olho para o dual dele, o dual são os funcionais lineares limitados ou funcionais lineares rotínuos no espaço, está certo? E existe uma topologia que eu não vou entrar em detalhes, mas que é uma topologia associada ao espaço X, que faz com que isso aqui seja um compacto. Está certo? Então, a bola dual é um espaço compacto. Então, de novo, eu estou associando para cada compacto um espaço de Bannock e para cada espaço de Bannock um espaço compacto. Ocorre que se eu pego um espaço compacto e pego o espaço de Bannock correspondente e daí pego a bola dual dele, eu não vou voltar para esse espaço aqui. Está certo? Porque a bola dual ela acaba carregando algo da estrutura linear. Está certo? Apesar de não ser de não ser o espaço inteiro, mas ela mora num espaço normado, que é o dual, o X estrela, e ela carrega bastante da estrutura linear. Porque a gente tem o zero lá e aí você tem o, por exemplo, ela é simétrica em relação à origem. Coisas que o espaço K ele é um espaço topológico qualquer. ele pode ser um espaço que nem mora, nem tem uma estrutura linear colocada, pelo menos naturalmente. Então, em geral, a gente quando pega um espaço compacto e daí pega a bola do dual, do C de K, a gente não vai voltar para o mesmo K. Isso dá para ver com exemplos bem simples. Estava aqui pensando se a gente pega até o K, por exemplo, um conjunto unitário, né? Se a gente pegar o K um conjunto unitário, o C de K, ele nada mais é isometricamente, né? Do ponto de vista estrutural, ele acaba sendo o próprio R, né? Porque eu vou associar para cada... Enfim, a função vai... é uma função de X em R, na verdade, ela vai estar escolhendo um número real, né? Então, no fundo, o C de K vai ser o próprio R, só que com a norma do supremo. Tá certo? Em vez da... Que, enfim, que dá no mesmo aqui no caso. Tá? Que dá o módulo. É, o supremo do módulo. Eu estou olhando se eu coloquei módulo. Então, e se a gente pegar o R, o dual do R é ele mesmo e a bola disso, você vai ter o intervalo menos um 1, por exemplo. Então, aqui o... o B do dual disso daqui seria o intervalo menos um 1. Então, a gente sai de um ponto e já chega numa coisa bem mais complicada. Certo? Isso daria para pensar em outro contexto também. Então, a gente não tem uma dualidade bonitinha como aquela que acontece entre espaços booleanos e as álgebras de boole. A gente tem algumas coisas, por exemplo, se eu pegar uma função... Deixa eu pegar aqui. Se eu pegar uma função contínua de K em L contínua, eu posso também induzir, induzir, vou colocar assim, induzir uma L de C de L em C de K. Onde essa função, vou chamar de T aqui, essa T faz o quê? se eu pegar uma L ela vai calcular F composta com FI. Ou o contrário. Eu peguei um cara do C de L F composta com FI. O desenho estaria assim, tá? O FI está aqui, a F está aqui. Opa! E eu estou compondo essas duas funções. Né? Então, a partir para cada função contínua aqui, eu associo uma funcina aqui que é a composta da FI. Tá certo? Então, eu tenho um e isso aqui é um operador linear limitado, tá certo? Então, ele é um morfismo do ponto de vista dos espaços de banda. Tá? Por outro lado, se eu pegar um operador linear limitado, ele não necessariamente vai nem levar bola na bola, bola do A na bola do A enfim, fazer a operação inversa já começa a complicar. E tem casos em que é possível, enfim, daí tem vários resultados que dá para analisar, mas em geral a coisa já se complica. O que mais eu tinha? Ah, sim. E aí, mas um resultado importante aqui nesse contexto, onde vale uma certa volta, né? É o resultado de Bananston que diz o seguinte, se eu tiver se T é um operador que vai de C de L em C de K. Então, dados L, K e L compactos, né? Na verdade, daria para iniciar assim, dados K e L compactos. temos aqui, temos aqui, toda isometria. E eu vou colocar entre parênteses aqui, linear sobre a jetura. T de C de L em C de K é a composição com o homeomorfismo entre K e L. ou seja, aqui, dado uma função contínua, eu induzi um operador. Ok. Se a função contínua for um homeomorfismo, certo? Ou seja, for bijetora com inversa contínua. Esse operador aqui vai ser um isomorfismo isométrico, que a gente chama, ou que eu coloquei aqui como isometria linear sobre a jetura. Então, é um operador que é linear entre esses espaços vetoriais. Depois, ele preserva a norma, a norma de uma função é igual à norma da sua imagem e ela é sobre a jetura. Está certo? Eu não caí, não, né? Só para saber porque deu uma travadinha na minha tela. Caiu, não. Está tranquilo. Não, tudo bem. tudo bem. É que como fecharam duas câmeras ao mesmo tempo e eu, enfim, aí eu achei que eu podia cair. Então, sempre que eu tiver um homeomorfismo aqui, é fácil perceber que essa função aqui, que eu defini em cima, é um isomorfismo isométrico. Tá? É uma isometria linear sobre a jetura. A questão, o teorema de Banactone, ele fala justamente sobre a volta. quando eu tiver dois espaços da forma certificar que são isometricamente isomorfos, ou seja, entre os quais existe uma isometria linear sobre a jetura, quando eu falo sobre, ela é bi-jetura, tá? É que isometria já implica a injeção sempre. Então, eu estou enfatizando o fato de que ela é uma função sobre a jetura. Então, se eu tiver uma isometria linear sobre a jetura, então, ela é induzida por um homeomorfismo e os espaços em particular são homeomorfos. Então, aqui, esse é um resultado onde essa relação entre espaços compactos e espaços de Banach, ela fica mais bonitinha, porque daí as bolas do AIM em particular também vão ser homeomorfas, né? Então, esses espaços que eu considerei aqui também vão ser homeomorfos, né? Se eu pegar U para o C de L e para o C de K. Então, esse é um contexto onde tudo funciona bem. Eu esqueci, né, de mencionar antes, mas só porque até alguém, o Raul tinha comentado, eu esqueci de mencionar exemplos de como que a gente pode encaixar, né? Porque muitas vezes, assim, eu até escolhi falar disso porque isso é quase uma revisão histórica da minha pesquisa, né? Eu comecei trabalhando com coisas com dualidade de stone e essa questão mais topológica. Daí eu fui para o espaço C de K e mais recentemente eu fui trabalhar nas coisas que eu ainda vou contar para vocês. Mas, do ponto de vista, então, só para vocês terem mais exemplos aqui, que eu esqueci, deixa eu ver onde que eu devo colocar isso. Aqui, talvez. Quando o K, quando o K não, na verdade, né? Antes que eu pegar, se eu pegar B, a álgebra de Boole, partes de N, por exemplo, então, ela induz um espaço de stone que a gente chama de beta N, que é o compactificado de stone check do conjunto dos números naturais com a topologia discreta, tá? Mas aqui é menos importante vocês saberem qual é esse espaço. O que eu queria dizer é que o L infinito, ele é isometricamente isomótico, né? Mas a gente acaba escrevendo até como igualdade o espaço das funções contínuas no beta N. O Lzinho é infinito, tá? Eu não sei de qual L infinito o Raul estava falando, mas é o Lzinho que é o espaço das sequências limitadas de números reais ou de números complexos, tá? Com a norma do Supremo. Então, então, esse é um espaço que é da forma C de cá, tá certo? Da mesma forma que a gente pega, bom, a gente já viu ali atrás, né? Se a gente pegar o fim cofim de N, isso aqui vai induzir uma sequência convergente e se eu pegar o espaço das sequências convergentes, isso aqui é exatamente o que a gente chama de C. Então, são as sequências de números reais que convergem. Isso é um passo vetorial normado com a norma do Supremo e completo com essa norma. Então, o C aqui, ele é o C do Stone de fim cofim. Além disso, outro espaço importante de mencionar nesse pedaço aqui, que eu poderia até ter mencionado aqui antes, é o C de 01, né? Ele é um espaço universal para espaços separáveis, então, mas ele não é, o 01 não é, não é, não é, não é espaço de som de ninguém, então, ele não é da forma, o C é o espaço de som de uma álgebra de Rulli, mas ele é um espaço da forma C de K importante. Então, nessa parte, inclusive, que eu mencionei aqui, né? Eu passo de um compasso para um espaço de Banner, observa que aqui, a ordem do contor, né, da função também inverteu, né? Assim como aconteceu na dualidade de som, certo? Eu tinha uma relação entre as álgebras e ela se inverte quando eu faço espaço. Então, eu posso considerar sair das álgebras de Bully e ir direto para os espaços de Banner que não é o que acontece. E daí, a ordem dos funtores é preservada, né? Porque ela inverte duas vezes, digamos assim. Então, já tem eu trabalhei bastante com isso no início da minha carreira, estudando propriedades, né? Como é que você traduz propriedades de álgebra de Bully para espaços booleanos e para espaços de espaços C de K correspondente e como é que você também traduz ou extrai do C de K informações sobre a álgebra de Bully e sobre o espaço de sono correspondente. Tá? Então, isso é... O L infinito sobre C0 não sei se alguém conhece, né? Um espaço de sono ele também é o C de um espaço de sono aqui. Mas daí já é de uma álgebra de Bully um pouco mais complicada. Essa álgebra aqui, ela justamente não é da forma partes de alguém, né? Essa também não, mas essa é mais fácil de entender. Então, aqui eu vou ter que o L infinito sobre C0 é o espaço das funções contínas, do espaço de sono nessa álgebra. Observem aqui que um quociente de álgebra induziu um quociente de espaços não coincidentemente. Tá? Não é funtorial, porque quer dizer, não sei o que você está chamando de funtorial aqui. Deixa eu pensar. O que eu chamei provavelmente, né? Você está chamando. Onde eu coloquei aqui? Se eu pegar... É que, na verdade, você não tem nenhuma... Se você pegar um operador... Aí depende um pouco, né? Se você pegar um operador linear limitado entre espaços de Bannock, ele não vai nem induzir uma função, porque ele não vai nem levar bola na bola. Então, não faz nem sentido falar. Se você pegar uma isometria, você teria que pegar... Não é necessariamente a isometria, mas é que vai acabar sendo, né? O problema é que você vai praticamente recair... Deixa eu pensar. se você pegar aqui um X, um Y e um T linear com a propriedade... Você vai ter que ter essa propriedade aqui. E aí você já está numa isometria. Você vai precisar disso para garantir que a bola está indo na bola. Então... Então você vai precisar que seja uma isometria. ela pode ser sobrejetora ou não. Se ela for sobrejetora, a gente cai no teorema de... Não, a gente não cai no teorema de nada. Se ela for de injetora, sim, a gente induz aqui um homeomorfismo. Se ela for só injetora, deixa eu pensar se ela vai induzir uma... um morfismo do... da bola aqui. É possível que induza, viu? É possível. depois posso tentar com um pouco mais de calma. Mas não tem muito... Na verdade, assim, não é que não tem muito estudo. É que quando dois espaços de banana que são isométricos, a gente acaba inclusive considerando que eles são o mesmo, essencialmente. Quando são espaços de banana que em geral. Aqui a pergunta era... O banana que toma ele é interessante justamente porque ele está falando sobre dois espaços da forma cdk. Então, eles estão vindo de uma outra estrutura e você quer saber o que faz. A pergunta que o banana-stone responde é se a estrutura do espaço cdk, então se a estrutura de espaço de banana que desse objeto carrega toda a estrutura topológica dos objetos que induzem ele. Tá certo? Essa é a coisa. Quando você está trabalhando com dois espaços de banana que faz que é que sejam isométricos, daí não... Enfim, a bola deles vai ser isométrica, vai ser homeomorta também. Então, aí não tem tanto interesse. Agora, tem interesse no sentido que eu estava falando, quando você quer às vezes entender propriedades... Tipicamente, se você tiver uma propriedade sobre o compacto, tem alguma forma de traduzir isso para uma propriedade do espaço de banana correspondente. E o contrário nem sempre é verdade. Às vezes, você tem uma propriedade do espaço de banana que nem sempre é muito fácil entender isso numa linguagem puramente topológica. Isso dá a entender que a estrutura do espaço de banana é mais rica que a do espaço da bola. Essa aqui seria a ideia. A gente poderia estar perdendo informação quando a gente olha para a bola. Agora, então, vou passar para a última parte que eu queria falar sobre os espaços combinatórios. Então, o que eu vou trazer justamente na perspectiva da qualidade, mas olhando já para o banana stone. Então, o que são espaços combinatórios? Eu vou fazer um processo parecido com o que eu fiz aqui. A partir de um compacto, eu defini um espaço de banana. Então, a primeira coisa é que eu vou trabalhar com famílias. Então, F é uma família de subconjuntos finitos. Eu vou começar de números naturais. Poderia ser outros conjuntos de... Então, alguns exemplos que vão nos interessar, porque daqui a pouco eu vou colocar algumas restrições sobre que propriedades essa família tem que ter. então, ou talvez eu coloque já essas três propriedades importantes. Então, vou colocar aqui e daí os exemplos que daí a gente verifica. Então, a primeira propriedade é que os unitários, então, para qualquer N em N, o unitário de N pertence a S. Então, a família é uma família de subconjuntos finitos, tá? Ela não é as partes de N, porque partes de N tem conjuntos infinitos, ela é algo bem menor. Depois, outra propriedade que a gente vai querer é que ela seja hereditária. Hereditária significa que se eu tiver um F pertence à família e um G contido em F então, o G está na família. Então, eu consigo fechar ela para baixo em relação à ordem de inclusão. Tá certo? Então, e já vou justificar por que a gente vai querer essas propriedades. Aliás, aqui eu não justifiquei, né? Mas a gente não considera espaços de funções contínuas fora de um compasso justamente porque a gente vai ter problema para provar a completude. Aqui, na hora de provar que esse espaço é um espaço de banho, que toda a sequência de funções contínas com relação a essa norma o limite também é uma função contínua, a gente usa o fato de que essa convergência é a convergência uniforme num compasso. Tá certo? Portanto, o limite é uma função contínua. Então aqui, compacta significa compacta. Eu vou mergulhar essa família dentro de um espaço topológico que eu uso uma notação que vocês talvez não conheçam, mas o espaço em si vocês conhecem. O espaço é o espaço de cantos, o conjunto de cantos que a gente constrói no intervalo 01, tá? Só que a gente representa esse intervalo pensando como o 2AN, que são as sequências de 0 e 1. E essencialmente uma sequência de 0 ou 1 tá dizendo pra qual lado eu vou, pra qual intervalo naquela construção que a gente faz do conjunto de Cantor, a gente escolhe. E eu vou colocar F dentro desse espaço simplesmente olhando pra função característica. Então, F, eu tô colocando aqui dentro onde eu associo um conjunto, um elemento de F à sua função característica. então 0 ou 1, tá certo? Isso é uma sequência de 0 e 1, então o que eu tô fazendo é escolhendo o lado direito um número finito de vezes e o resto do tempo eu escolho o lado esquerdo. Tá certo? E isso é, então eu tenho um jeito de colocar essa família, olhar ela dentro do espaço, do conjunto de Cantor e eu vou dizer que ela é compacta se ela for compacta como um subspaço do conjunto de Cantor ou seja, se ela for fechada se for um espaço fechado, né? Seu conjunto de Cantor é um espaço compacto. Tá certo? F é fechada em 2S. Então, por que eu quero essas propriedades? Né? Porque a gente então, exemplos já indicando um pouco o que que vai acontecer. Ok? Na verdade, acho que eu vou primeiro definir a norma e daí Então, agora a gente vai definir um, eu vou primeiro definir o que que é o espaço combinatório induzido pela S. Então, o espaço combinatório ele é um espaço de Banach, mas ele é induzido da seguinte maneira. Eu vou primeiro pegar sequências, sequências, né? indexadas em ele. Então, sequências de números reais que tem suporte finito, ou seja, que só um número finito de elementos de coordenadas é não nula. Vou definir uma norma para esses caras. Esses caras formam um espaço vetorial, que são uma possibilidade de escalar, tá certo? E eu vou definir uma norma para eles, ele vai passar a ter um espaço vetorial normado. E aí, eu pego o que a gente chama de completamento para gerar um espaço de Banach. Então, uma maneira mais artificial do que essa aqui, né? Que eu peguei as funções contínuas, eu não precisei completar para que isso virasse um espaço de Banach. Já era Banach de graça. Aqui não. Aqui eu vou ter que pegar o espaço e completar. então, dando um X aqui, defina, a gente indica assim, isso daqui vai ser o supremo das coordenadas. Então, o X é uma sequência, deixa eu dar um nome, eu vou chamar de XN em C0, ou seja, isso aqui é uma sequência de reais, onde só o número finito delas é não nulo. Então, eu vou pegar o supremo da soma dos módulos de XN com N em F, com F em F. Não se preocupem por enquanto com exatamente essa definição, porque a gente, vamos olhar o que acontece nos exemplos, tá? E daí o XF é o completamento completamente de C00 munido dessa norma. E, portanto, vai ser um espaço de bundling. Mas vamos ver os exemplos aqui, não sei se fica muito pequeno assim, queria ter tudo na tela. Então, eu posso pegar, por exemplo, a minha família S, ela pode ser só os conjuntos unitários. Essa é uma possibilidade. Essa família vai ter todos os unitários, ela é hereditária, ah, ela tem que ter o vazio, né, para ser hereditária. O vazio é sempre uma condição técnica. Então, ela é hereditária agora, né, quando eu coloquei o vazio, porque o conjunto de um conjunto unitário é ele mesmo ou é o vazio. E ela vai ser compacta quando eu olhar isso no conjunto de C00. Tá? Não vou fazer aqui, mas ela vai ser essencialmente, deixa eu pensar, né, a gente está escolhendo primeiro e para a direita, então vai dar o 1. depois, ah, não, a gente vai pegar o 1 e depois para a esquerda, depois aqui a gente vai pegar o 0, o 1 e daí vai para, eu acho que vai dar talvez o primeiro, é, não é o primeiro intervalo, não sei exatamente o que é que estudar no conjunto de Cantor, teria que pensar um pouquinho, mas de toda forma vai ser uma família compacta, tá? O que que vai acontecer quando eu pegar essa norma? era isso que eu queria olhar. Quando eu olho para essa norma, eu estou pegando o supremo da soma de valores absolutos quando o F tem no máximo um elemento. Ou seja, na verdade, eu estou pegando essa norma aqui, ela vai ser exatamente o supremo das coordenadas, né? Tá certo? Porque o unitário vai induzir simplesmente o valor absoluto, né? E eu vou pegar todos os valores absolutos justamente porque tem todos os unitários. Tá certo? Então, essa daqui nada mais é do que a norma do supremo, né? Quando a gente olha para o, como se fosse o L infinito ou C0. Tá certo? Sequências, mas são sequências com suporte finito antes de completar. Quando você pegar todas as sequências com suporte finito com a norma infinito que é essa daqui e fizer o completamento o espaço de banner que eu vou obter é exatamente o C0. O espaço das sequências que convergem às 10. Tem que fazer as continhas mas não é nada difícil, é um exercício. Tá? Que vai dar o C0 de fato. então o C0 ele é o que a gente chama de um espaço combinatório induzido pela família de unitários. Tá? Outro exemplo que talvez vocês conheçam que ele já fez análise é considerar F o conjunto de todos os subconjuntos finitos de N. É o outro estremo, né? Aqui eu peguei porque eu só posso pegar finito de toda forma então aqui eu peguei só com um elemento e aqui eu tô pegando todos os finitos. Então o que que vai dar a norma quando eu calculo isso daqui? Se a gente pegar uma sequência bom, ela tem suporte finito então o suporte dela em particular é um elemento da família então eu simplesmente vou estar autorizada a somar todas as suas coordenadas pros elementos do C0,0 certo? Então a norma no C0,0 essa norma F ela vai dar justamente o que a gente chama de norma L1, né? Ou norma 1 que é a soma eu tô indexando aqui em N mas pros elementos de C0,0 isso é um número finito de coisa tá? Aquelas que são não nulas então simplesmente tô acrescentando um monte de zeros aí pra poder afirmar que essa é a norma 1 do vetor e daí também fazendo as contas isso demora um pouquinho mais é um pouquinho mais delicado a gente tem que o espaço combinatório correspondente é o espaço L1 uma coisinha a dizer é que a família F essa daqui bom, ela tem todos os unitários e ela é hereditária né? no sentido que é, então o Eduardo já perguntou ela é hereditária no sentido que o conjunto de um conjunto finito vai ser finito porém ela não é compacta tá? ainda assim eu posso definir o espaço combinatório pra não compactas tá? mas é mas enfim vai a gente daqui a pouco vai se centrar nas compactas por isso que eu tinha colocado lá mas essa de fato não é compacta tá? porque vai ter é limites aí de coisas que vão cair fora do conjunto é daí um terceiro exemplo que na verdade é o último que eu vou dar mais concreto porque é porque é onde as coisas já começam a se complicar é o que a gente chama de família de Schreier quem já assistiu alguma outra palestra da minha talvez já tenha visto porque ela aparece em mais de uma coisa que eu falo eu não sei se tem o pessoal que fez panorama esse ano enfim no curso não na aula que eu dou sobre sobre teoria de Hansen eu também falo da família de Schreier então eu gosto dela porque ela aparece em vários lugares então são os subconjuntos de N com a seguinte propriedade o número de elementos né é um número que vai ser um número finito vai ser menor ou igual ao mínimo da família eu vou pôr um mais um aqui é um motivo não precisa pensar nesse um é só pra ficar bonitinho quem que vai ser essa família né então ela vai ter o vazio e por isso eu preciso acrescentar o vazio pra ela ser editária depois ela vai ter todos os unitários tá certo porque unitário do zero enfim um unitário vai ter sempre um tamanho menor ou igual a a pior coisa que pode acontecer como o mínimo é zero né mais um vai dar um tá certo depois por exemplo um conjunto conjunto com dois elementos que tá nessa família ele tem que ter mínimo pelo menos um então os pares que começam no zero não vão estar na família tá certo os pares que começam no um no dois etc vão estar os que começam no zero não as triplas que começam no zero ou no um também não vão estar tá certo eu vou ter sempre assim o conjunto eu olho pro tamanho dele pra ele estar na família né ele não pode ser muito grande em relação ao mínimo dele tudo bem então é essa daqui é o que a gente chama de família de Schreier família de Schreier foi introduzida na década de 30 mas ela serve enfim ela induz justamente o espaço de Schreier né que eu não vou ela é compacta e hereditária e contém todos os unitários vê que ela vê que ela é hereditária e contém os unitários é simples que ela é compacta já é um pouquinho mais trabalhoso também tá sempre a compactidade é é a parte mais difícil de checar porque trouxe esses espaços e essas famílias né então eles são espaços de banner que esse aqui foi usado lá pelo Schreier pra dar um exemplo de uma sequência de uma certa propriedade desde a década de 30 esses aqui são na verdade espaços clássicos de banner que considerados com esse olhar né nessa nessa linguagem e a gente pode falar desses espaços em contexto mais amplo o que que a gente tem qual a relação então aqui isso aqui é só pra que isso aqui dê uma norma tá certo então isso aqui serve pra garantir que isso aqui é norma porque senão inclusive poderia ter uma coordenada que eu não considerei daí aí se eu não considerei essa coordenada eu posso ter valores arbitrariamente grandes pra ela porque ela nunca vai ser somada enfim é um argumento só pra garantir na verdade que isso daqui vai ser vai ser uma norma vai ser na verdade na verdade pra garantir que vai é não é pra garantir que vai ser finito é pra garantir que vai ser norma mesmo tô tentando ver se nas propriedades da norma se talvez na homogeneidade apareça tá é o fato que ela é hereditária vai garantir que os vetores da forma EI que são as sequências então aqui é uma sequência de sequências tá que eu estou considerando EI é uma sequência que tem zero em todas as coordenadas exceto na iétima coordenada onde tem coordenada 1 tá então essa sequência de sequências que é uma sequência de vetores do meu espaço ela vai ser uma base a gente chama de base de Schalder que é uma generalização da base algébrica de Hummel né é uma base onde todo todo vetor se escreve como combinação linear mas agora a combinação linear pode ser infinita certo? de elementos babá então na verdade é limite de uma combinação linear né então isso daí é uma base de Schalder do espaço X de S então o fato dela ser hereditária assim a priori a construção você pode fazer mesmo que ela não seja hereditária vai dar norma a única coisa que você precisa pra dar norma é isso daqui você pode tomar o completamento ocorre que quando você tem uma base você consegue estudar melhor o seu espaço tá certo? então a hereditariedade é usada pra garantir que isso daqui é uma uma base e se comparsa vai garantir que o que a gente chama de funcionais biortogonais né que são justamente aqueles né são as funções do espaço em R que vão valer zero em todos os elementos da base exceto no IES onde vai valer U tá certo? então ela é o funcional biortogonal que vocês na áudio de linear a gente passa por eles quando a gente quando a gente trabalha com a dimensão do dual de coisas finitas etc então isso aqui é base de chálder do dual então aqui também você não precisa de compacidade mas de novo se você quer ter uma base no dual né que é mais estrutura ainda pra você ter mais controle sobre o que você tá fazendo aí você exige compacidade aí o o teorema que eu que eu queria mencionar e daí eu já menciono alguns problemas e concluo é o seguinte né que é um resultado recente meu em colaboração com algumas pessoas tem mais de uma versão inclusive é eu vou colocar talvez alguns nomes vou colocar com a Claribé então esse é o desse ano mas o do ano passado também tem coisas parecidas com o Valentim que também é professor do IME Terenzi e outro colaborador de 2020 eu acho que diz o seguinte então dados F e G famílias como acima temos X de F são equivalentes vai vamos colocar assim são equivalentes então 1 existe uma bijestão de NN aqui eu coloquei esses dois artigos e eu estou respondendo eu vou pôr até uma anotação aqui depois ela tem mais umas condições técnicas aqui que eu já vou comentar que justamente mudam de um artigo para o outro uma bijestão I tal que F ou melhor G tanto faz mas acho que fica mais bonito assim é justamente F ou seja eu estou levando por uma bijestão uma permutação de N conjuntos finitos em conjunto eu pego a imagem desses conjuntos finitos eu vou ter outros conjuntos finitos então uma é uma permutação da outra as duas famílias sem só ser esses dois espaços são isométricos linearmente isométricos tá sempre isometria linear aqui isso vai ser importante também quando eu mencionar os problemas isométricos eita foi parar no lugar errado o acento e seis a ser os dois são isométricos linearmente isométricos aqui o que eu queria comentar só comparando um pouco com o teorema de Banakston é que assim se eu pegar uma permutação se eu pegar S uma família em N com as propriedades lá de cima e eu pego P uma abjeção aí eu induzo uma G né eu pego G igual a isso e isso aqui vai ser uma família se essa é hereditária hereditária essa vai ser hereditária se essa é comparsa essa vai ser comparsa se essa tem os unitários essa vai ter os unitários certo? então se essa tiver as propriedades lá de cima essa também vai ser e mais ainda eu induzo né naturalmente uma se a gente olhar para o P00 só eu induzo né eu posso pegar o PGI e jogar no E do PGI tá certo? eu tô de novo permutando as coordenadas tá? e não é fácil de verificar que essa T aqui se estende a uma isometria isométrica um isomotismo isométrico desses dois espaços uma isometria linear tá certo? entre o X esse aqui vai induzir o X de F e esse o X de G ou vice-versa a ordem aí enfim tá certo? então cada permutação é fácil dizer que induz uma isometria assim como cada função contínua entre dois espaços topológicos compassos é fácil dizer que induz uma isometria entre o C de caso correspondente o ponto é eu tenho uma isometria entre X de F e X de G como é que eu acho a partir disso de uma isometria uma permutação da base no fundo né uma permutação de N que vai me dar que uma família tá sendo levada na outra tá certo? esse que é o problema que o teorema resolve há condições aqui é num dos artigos é num trabalho usamos famílias mais parecidas com a família de Schreier ou seja ela tem uma propriedade que a família de Schreier também tem e que é uma propriedade técnica que garante o que a gente precisa e no outro trabalho a gente se livra desse dessa condição técnica a gente substitui por uma hipótese topológica que inclusive generaliza esse resultado pra famílias que não moram necessariamente entre os conjuntos finitos de N moram entre os conjuntos finitos de qualquer conjunto de I pode ser um conjunto de I se bem maior tá certo então pode ser enfim um conjunto de I e outro aí no outro substituímos por uma condição topológica sobre as famílias eu não vou escrever essa parte que a gente pode dar inclusive falar sobre famílias em índices maiores mas a outra coisa que eu queria mencionar ainda sobre o outro trabalho que é o com a Clarivete que é mais interessante é que lá a gente prova que no caso nesse caso aqui no caso das famílias com essa propriedade que eu não estou explicando qual é na verdade a permutação minto não é a permutação na verdade as famílias são a mesma você não pode ter dois espaços isonesticamente isonóticos se as famílias não forem iguais tá certo ou seja cada família induz um espaço diferente então não vou escrever isso também queria só terminar então mencionando alguns problemas que estão aqui nessa nesse contexto tá então um problema que é talvez o mais interessante aqui nesse 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 contexto é responder existe uma propriedade que chama Mazurula né então que vem aí da década de 30 porque é eu não contextualizei né mas a teoria de espaços de Banek ela surge na década de 30 como Banek né a parte de espaços da forma sedicar o auge dessa teoria ocorre mais nos anos 70 certo um pouco nos 90 e depois recentemente tem coisas mais pontuais tá assim de resultado é os espaços combinatórios são mais recentes apesar da origem né o espaço de Schreier ser lá da década de 30 também tá mas o estudo desses espaços é mais recente então Mazurula aí nessa década é eles fazem uma na verdade acho que o Banek faz essa pergunta pra eles sobre quando que a gente pode garantir que uma isometria entre dois espaços de Banek ela é linear porque é o que eu estou enfatizando toda hora que eu estou sempre levando em conta a estrutura linear mas você pode ter uma isometria né você tem dois espaços de Banek que em particular são espaços médicos eles têm uma estrutura linear e são espaços médicos e essas duas coisas são compatíveis quando que uma isometria que não leva em conta não necessariamente leva em conta a estrutura linear o que eu preciso pra garantir que ela seja de fato linear tá certo então é essa quando que duas métricas né no fundo nesses espaços complexos que são espaços de Banek quando que eu consigo garantir que elas são lineares então quer dizer a norma é linear sempre né só pra não misturar eu falei do jeito que eu falei pode ter ficado complicado a pergunta é sobre então a pergunta é a seguinte né na verdade o Banek que faz a pergunta é quando se se eu vou colocar já num contexto mais específico porque daí eu posso enunciar depois desse jeito tá então dado um espaço de Banek x dado x Banek se não vamos colocar dois se y se t de x em y é isometria sobrejetora né então que tem que necessária além de ser sobrejetora quando podemos garantir que é linear e uma árvore ulan dá uma resposta é que se t de zero é zero então t é linear porque uma isometria quando ela não está levando em conta estrutura linear ela não sabe quem é o zero né porque o zero diz respeito a estrutura algebre tá certo então se ela levar o zero no zero isso é suficiente para garantir a linearidade do da transformação depois então só mencionando dois resultados mais recentes um de 2017 2007 desculpa que prova que o C0 porque daí isso motivou uma propriedade que chama propriedade de Mazurula né que é quando um espaço qualquer isometria sobrejetora leva ao zero no zero no fundo é isso certo então o Jim provou que o C0 tem essa propriedade de Mazurula e tem uma propriedade um pouco mais geral que é essa e que tem uma pergunta né então pergunta que é a seguinte se S de S de X em S de Y é isometria então aqui é uma isometria entre as esferas eu já estou dizendo que coisas que tem norma 1 vão em coisas que tem norma 1 tá certo se S é uma isometria não tem estrutura de linearidade na esfera sobrejetora então existe T de X em S isometria linear ao que T restrito a S de X né ou seja ela se tem já uma isometria linear é isso né a partir de uma isometria eu tenho duas esferas uma isometria entre elas eu consigo estender isso para uma isometria do espaço inteiro quando né então é de novo aqui o o pro C0 é sempre a verdade certo e na verdade a pergunta que a gente está se fazendo agora né com colegas que trabalham nessas coisas é sobre o que a gente pode afirmar sobre espaços combinatórios porque justamente o C0 é o espaço combinatório mais simples que tem né o próprio resultado que eu mencionei esse das isometrias aqui em cima a gente chegou nele né a nossa pergunta veio do fato que o C0 tem essa propriedade se eu tiver uma isometria do C0 no C0 ela é induzida por uma permutação da base então e a gente conseguiu provar né então aqui é uma pergunta para X combinatório e também poderia ser para X e Y combinatórios né tipo ambos certo então essa é uma pergunta que está em aberto e que está aí em discussão acho que é isso gente já falei mais que eu achei que eu ia falar como sempre né mas acho que está bom obrigada espero que tenham gostado e estou aí para perguntas muito obrigado professora a gente que agradece como a professora já falou tem perguntas aí perguntas comentários podem ser dúvidas básicas gente tem a vontade professora durante esse seminário você abordou a questão dos espaços de banda que tal tem um viés muito de análise funcional só que a senhora tem essa perspectiva um pouco mais conjuntista e de combinatória também eu comecei a estudar análise funcional recentemente e eu estou gostando muito e eu queria saber se tem alguma bibliografia que fale sobre análise funcional do ponto de vista que você estuda misturando essas coisas de teoria dos conjuntos e combinatória também o que eu sei de análise funcional por enquanto é o que está no crais aqui sabe então não é muita coisa então não mas já é o ponto de partida eu comecei assim também olha a parte de espaço C de cá ou talvez e de espaço de C que tem dois livros assim mas é que tem um livro que é antigo chama Sema Dene é um livro que aborda bastante a coisa dos espaços C de cá eu não vou lembrar o nome do livro mas esse é o nome do autor se você procurar na biblioteca do IME tem Sema Dene escreve assim então esse é um livro que fala sobre espaço C de cá bastante que eu acho assim que mesmo que eles já não estão mais na moda para trabalhar na área é importante entender o que se sabe sobre eles e quais foram as dificuldades um pouco matemática a gente dificilmente chega na ponta sem saber um pouco o caminho então é é um pouco por aí depois tem uns vídeos clássicos de análise funcional e dentro que está o Sastridi que são aí eles talvez tragam acho que tem um deles que tem um capítulo específico sobre ah e tem um outro que é mais legal também só que ele não está aqui eu acho está lá na minha sala do IME chama acho que é assim como era Banas Paces for Analyst porque assim também tá a gente eu posso estar misturando o nome de dois livros aqui porque enfim porque tem dois da mesma coleção que eu confundo mas esse eu acho que ele tem um capítulo que fala segredos sobre o CZ uma coisa assim ele tem uns nomes assim uns capítulos e daí ele faz umas coisas mas acho que esse assim para o começo ele é o melhor livro para um primeiro approach porque se você já já sabe o básico espaço de Banas que dá para ler ele numa boa o tema dele ele tem uma linguagem muito ruim na verdade deveriam lançar uma nova edição de uma linguagem moderna porque ele é terrível de ler por causa da anotação sabe então esse eu acho que seria o que eu recomendaria para um primeiro approach tá bom obrigado professora nada qualquer coisa que você não achar que daí eu laço direitinho para você tá você falou da questão de anotação eu estava reparando uma coisa que tipo qualquer livro que tem o XI a letra é XI eu já acho que a anotação é ruim não mas aí aí é só falta de jato o que mais gente é professor eu fiquei curioso que no começo da palestra você tinha comentado você considera álgebra de bullying uma estrutura combinatória você podia explicar um pouquinho melhor o porquê disso é que eu acho que para mim acho que tem mais a ver com o que eu considero combinatória do que do que talvez com as álgebras de bullying é que eu considero combinatória essa parte da teoria dos conjuntos porque assim teoria dos conjuntos tem muitos campos como todas as áreas na matemática mas assim eu acabei me afastando por exemplo da discussão mais axiomática sobre entender coisas mais puras de teoria dos conjuntos ou sobre axiomas ou mesmo sobre resultados da teoria dos conjuntos por ela mesma as álgebras de bullying elas aparecem para mim nesse contexto como colocar como estruturas combinatórias onde eu vou ter que estudar como que muitas delas vão ser da forma subconjuntos de um conjunto não necessariamente as partes mas por exemplo igual a fim cofim por exemplo uma coisa assim onde eu vou ter que estudar que tipo de estrutura tem lá dentro então por exemplo tem cadeias tem anticadeias tem o que a gente chama de famílias independentes de qual tamanho isso para mim é o que eu chamo de combinatório onde eu vou ter que estar brincando com interseções uniões e para construir estruturas mais complexas sabe então na própria parte de famílias também aí no final tem uma noção por exemplo de uma família ser grande em relação a outra que é quando para qualquer quando você tem muitas uniões finitas de uma família que estão na outra família então esse tipo de relação para mim é o que eu entendo por combinatória tá acho que então é isso tem mais a ver com o que eu chamo de combinatória do que do que a própria e que muitas vezes passa por uma conta meio muito no braço num primeiro momento né assim muito na unha tá entendi obrigado nada tem uma pessoa de mão levantada Oi Cristina tudo bem muito obrigado pela palestra estava muito muito interessante eu só queria saber uma coisa você mencionou no início que você pode dar de uma álgebra de Boole você consegue associar o espaço de Stone dela e depois você pode por exemplo pegar as funções contínuas desse espaço de Stone então você está associando espaço de Banach a álgebra de Boole e você falou que tinha como traduzir certos problemas certas propriedades de espaço de Banach para álgebra de Boole eu queria saber que tipos de propriedades são interessantes e relevantes para álgebra de Boole por exemplo espaço de Banach pode ser reflexivo separável coisas assim que coisas vocês acham interessantes por exemplo em álgebra de Boole então elas vão acabar sendo propriedades mais topológicas a parte digamos dos espaços de Banach que você vai conseguir pensar em termos das álgebra de Boole acabam sendo propriedades mais topológicas e menos estruturais tá certo então assim tem aí assim pra mencionar uma coisa que me ocorre de cara que até eu tinha pensado em falar em algum momento e não falei porque as coisas vão indo ou eu esqueci ou eu desisti mas é isso né essa álgebra de Boole induz o espaço topológico da sequência convergente de uma sequência convergente desculpa portanto se eu pegar e se eu pegar um espaço compacto que tem uma sequência convergente por exemplo né então eu vou ter uma cópia complementada do do C0 dentro do espaço C de K tá certo então aqui se eu tiver C de K tem uma sequência convergente então C de K tem uma cópia complementada do C0 então isso te dá uma informação estrutural sobre o espaço C de K né ele se decompõe como C0 era mais alguma coisa e você e claro ter uma sequência convergente se você tá trabalhando com espaços booleanos é a mesma coisa né que a álgebra C que a álgebra 5 ou 5 é uma imagem homomorfa da álgebra dos clopens do seu espaço enfim que você começou aí por exemplo tem uma propriedade que eu trabalhei no meu mestrado né que eu trabalhava com a propriedade de Grotendique a propriedade de Grotendique é uma propriedade topológica de espaços de Banach que fala sobre convergência de sequências e que no contexto de C de K você consegue usar então por exemplo um dos resultados eu construí uma álgebra de Boole lá mas com o objetivo de construir um contra-exemplo para uma pergunta sobre o espaço de Banach mas aí eu construo a álgebra de Boole e eu sei que se ela tiver uma certa propriedade ela vai ser um contra-exemplo ou um exemplo dependendo do ponto de vista para alguma coisa que eu estou pensando sobre espaços de Banach então em geral é esse tipo de coisa mas não vai ser reflexividade porque assim em geral vai ser espaços da forma de C de K e aí já são espaços a natureza dos problemas é de outro tipo tá não sei se responde claro porque eles são todos da forma de C de K né então sim perfeito entendi obrigado nada o Thiago Oi então sobre você associar uma álgebra de Boole a espaço C de K você estuda o espaço C de K como espaço de Banach eu queria saber se você também pode estudar esse C de K como uma C estrela álgebra se isso é tipo é frutífero ou não pode eu nunca estudei mas pode o meu ex-aluno de doutorado ele trabalhou um pouco nessa direção assim ele fez justamente é que assim vamos vamos fazer a fala seguinte acho que tem talvez para esclarecer um ponto né as álgebras de Boole elas vão estar associadas a a espaços compactos que são zero dimensionais então não é qualquer espaço compacto que é espaço de som de uma álgebra de Boole então assim se você quer usar linguagem de álgebra de Boole você vai estar se restringindo a uma classe menor de espaços do que todos os compactos são só os compactos zero dimensionais tá certo então isso já é uma perda você ganha em linguagem que você pode eventualmente pensar em álgebra de Boole e fazer construções enfim usando essa linguagem para você pode ser mais fácil do que outra mas você perde em quantidade por isso assim se você está buscando um exemplo você não perde nada porque você achar um exemplo tanto faz-se que é numa classe maior ou menor então isso é uma coisa a segunda coisa é que quando você trabalha você olha de os espaços K quando você trabalha com C de K aí também tem duas abordagens possíveis eu falei aqui sobre a abordagem isométrica que é o teorema de Vanakston dois espaços C de K são isométricos linearmente C e só C eles os K e L forem homeomórficos né esse teorema tem a versão do teorema de Gelson no contexto de C estrela álgebra certo C estrela álgebra comutativa se C de K e C de L são isomórficos como C de C estrela álgebra então eles são o K e o L são homeomórficos eu ia falar uma coisa esqueci ah então tem uma perspectiva isométrica mas a gente também trabalha em espaço C de K numa perspectiva isomórfica onde você não está necessariamente trabalhando com isometrias né porque muitas vezes as perguntas enfim a teoria do espaço de Vanakston se divide nesses dois ramos né a teoria isomórfica a teoria isométrica então algumas propriedades que a norma vai determinar ou não né e aí você vai estar interessado em uma teoria ou na outra então o C de K você pode trabalhar em ambas né assim você pode olhar a ferramenta é útil para olhar nas duas direções então aí eu não mencionei aqui nada da teoria isomórfica tá mas por exemplo tem perguntas do tipo é verdade que se C de K e C de L são isométricos desculpa são isomórficos e K é um compasso zero-dimensional é verdade que L é zero-dimensional né então essa é uma pergunta essa na verdade eu acho que foi respondida recentemente não tenho certeza mas se for é bem recente ou está em aberto agora eu não tenho certeza que tinha uma outra pergunta parecida que eu não estou lembrando qual é mas então assim tem perguntas da teoria isomórfica e as álcool de Burry ah desculpa as álgebras C estrela elas vão se parecer mais com a teoria isométrica porque elas estão colocando mais estrutura tá então não sei se eu respondi já também não perdi se comentar um monte de coisa acho que respondeu tá bem eu tinha uma curiosidade também é um pouco parecido com o que o Thiago comentou o Thiago Brevidev sobre essa interpretação combinatória das coisas só que agora nessa parte das famílias que você falou inclusive naquele último resultado que você mencionou que você provou com a colaboração é justamente esse aí pelo que eu entendi então você consegue estudar essa combinatória nos números naturais por meio dessas bijeções é isso? e aí por exemplo se você tiver isometrias entre esses XF e XG então você consegue informação sobre bijeções e portanto combinatória nos números naturais e dessas famílias desenvolvidas? Repete essa última frase? Tipo esse resultado é ele é útil no sentido de que tipo se você tiver uma isometria você consegue informação sobre bijeções e com jeitos de relacionar essas famílias que você quer estudar? Ou a utilidade vem no sentido contrário? Em geral é mais no sentido contrário porque eu entendo eu entendo sempre assim tanto na primeira parte da palestra quanto nessa segunda eu entendo que as estruturas que eu estou chamando de algébricas que são as álgebras de Bully ou os espaços topológicos eu vou considerar ali eles no mesmo pacote e essas famílias que elas também têm uma estrutura topológica elas têm uma estrutura combinatória elas têm uma estrutura topológica então essas estruturas eu entendo elas como mais pobres elas têm menos estrutura o espaço de Banna que era tipicamente algo mais rico com mais estrutura porque você tem estrutura de espaço vetorial você tem norma e você tem completude então assim você tem uma propriedade topológica você tem uma propriedade uma norma que é uma propriedade topológica forte e você tem uma estrutura algébrica então assim e eu claro o outro também entendo mas é isso fazer união de conjuntos é uma coisa muito mais simples matematicamente do que fazer soma de vetores a operação de soma ela é uma estrutura mais potente com diversas propriedades a interface o produto escalar enfim de maneira geral são propriedades mais fortes que você tem espaço de Banna então assim o interessante para mim é que você às vezes consegue estudar a propriedade de uma estrutura mais complexa a partir de estruturas mais simples seria isso estudar a propriedade dos espaços de Banna que a partir de estruturas combinatórias essa seria mais ou menos a minha a minha visão sobre o assunto entendi respondeu muito bem achei um ponto de vista interessante faz alguma coisa gente? bem acho que é isso então muito obrigado a todos todas e todas que compareceram aqui muito obrigado professora por por aceitar o nosso convite apresentar essa palestra muito interessante bem diferente do que a gente já teve até agora e é isso nos vemos novamente semana que vem para mais seminários tá bom obrigado gente tchau 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 tchau